Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma exposição calvinista no Evangelho de João. Eu escolhi alguns textos, vou alinhar eles e vou ler os textos para vocês e explicar como se eu fosse um calvinista. Vocês vão ver como parece fazer sentido e como parece ser muito bonito, entendeu? Eu vou fazer isso para vocês, para vocês verem um padrão de pregação entre os calvinistas. Só que depois eu vou ler os mesmos textos, só que eu vou ler com textos imediatos. Imediatamente as palavras de Jesus vai contrariar, não as próprias palavras dele, mas a mensagem calvinista, nós vamos ler os mesmos textos, somente com contextos imediatos. Mas esses textos que eu escolhi são justamente os que eles escolhem e os que eles leem. Vocês têm que tomar muito cuidado com versículos, sabe? Essas palavras, porém, portanto, no entanto, fazem ligação de contextos. Essas palavras não permitem a gente desligar as ideias. Pode ver que às vezes um capítulo começa assim. Então, essas palavras são palavras pequenas, às vezes insignificativas, mas de uma tamanha importância para os nossos tempos, de maneira incrível. Então, vamos ler. Eu vou ler para vocês. Eu já fiz um vídeo semelhante a esse. Se os irmãos já assistiram, assistam de novo, vai valer a pena. Eu vou trazer outros argumentos e vou ampliar um outro tipo de argumento para os irmãos usarem, entenderem. E quem sabe uma ilustração diferente da que eu costumo fazer no final do vídeo. Tá certo? Vamos fazer isso, então. E eu quero que os irmãos não somente assistam o vídeo e comentem, mas busquem a Deus em oração. Pergunta para Deus o que ele acha da doutrina calvinista. Pergunta para ele se a intenção do coração dele foi essa. Se a proposta de Deus para os homens é a que os calvinistas dizem que são. No final de tudo, nós vamos fazer uma equação e eu vou mostrar para vocês a resolução calvinista. E vocês julguem se isso é justo e se os calvinistas vão ser escolhidos por Deus para se assentar no tribunal e julgar o mundo. Vamos ver isso. Vamos colocar a prova dessas coisas. Mas que principalmente busque a Deus. Eu sei que vai ficar claro através desse vídeo, mas busque a Deus. Deus vai falar com vocês através de sonho, mensagens, palavras. E repliquem essa mensagem nos canais. Ajude a divulgar o vídeo, mas também pode fazer o seu estilo de vídeo, o seu estilo de ensinamento usando os meus argumentos. Não tem problema. Mas que vocês façam esse tipo de trabalho. Só comentar, só elogiar, não é a obra de Deus. Faz parte, tudo bem. Participação, está junto no canal. Mas isso não é a obra de Deus. Principalmente orar, irmãos. Quando vocês oram, Deus confirma, Deus dá argumentos. E uma coisa que eu tenho plena convicção é que Deus vai varrer o calvinismo da mente das pessoas. Vai até o fim. Vai ter as pessoas que vão se opor, com certeza. Mas, você já ouviu aquele ditado que o tempo é o senhor da razão? Vamos deixar o tempo mostrar as coisas, não somente a escritura, mas o tempo. Deus usa o tempo, usa a escritura e ele vai mostrar as coisas. O tempo é o senhor da razão e Deus é o senhor do tempo. Vamos ler os textos. Agora, eu vou me tornar um calvinista por alguns momentos, tá bom? Eu sei, dá ânsia de vômito, é nojento, é asqueroso e eu vou falar que é justo. Mas, por alguns minutos, aguenta aí. Tendo Jesus falado essas coisas, João 17. Hum, João 17 não é uma... Eu ia começar por João 17, mas eu escolhi aqui. João 5, do 39 ao 40, passo 2. João 6, do verso 44, passo 3. João 10, do verso 24 ao 30. Olha só, tudo versos pequenos e pulando imediatamente capítulos. E para finalizar, João 10, do 17, do 1 ao 12. Quatro passos. Certo? Vamos ler. Vamos lá, me tornando um calvinista a partir de agora. Examinais as escrituras, verso 39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida? Aí Jesus fala que ele não busca a glória dos homens, etc e tal. Aqui Jesus está falando que os homens não querem ir até ele para ter a vida eterna. Será que com isso Jesus está querendo mostrar para o homem que ele tem poder de escolha? Para escolher, se escolhe a Deus para decidir alguma coisa que Deus já havia decidido antes da fundação do mundo? Vamos ver João 6, verso 44. Olha só o que o próprio Senhor Jesus disse. João 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia. Por um lado, Jesus fala, ninguém pode vir até ele se o Pai não o trouxer. Em João 5, Jesus disse, Se vocês examinam as Escrituras, julgando nela ter a vida eterna, são elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Mas Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Significa que o Pai escolhe aqueles que vai levar para o Filho. Ele escolhe uns e não escolhe outros. Se Deus quisesse mandar todos para o inferno, ele seria justo mesmo assim. Ainda que você pode pensar que é injusto. Ele seria justo porque todos os homens são pecadores, todos estavam condenados. Então, aprove a ele salvar alguns fazendo vasos de honra e outros vasos de ira, deixando os homens nos seus próprios pecados. Não foi ele que colocou o pecado no homem. Ele deixou os homens nos seus próprios pecados e vão julgar, e vai julgar o homem pelos seus próprios pecados. Ele escolheu salvar alguns e não a outros. E isso é desígnio e decreto dele. E ele já deixou isso falado pelo apóstolo Paulo, que você não pode questionar a ele, porque ele é o oleiro e nós somos os vasos. Entendeu, irmãos? Deus, ele escolheu. Não é o homem que escolhe a Deus, senão ele se gloria nisso. Ele vai se gloriar. E Deus, se Deus quisesse salvar um homem e desse o poder da decisão da salvação na mão do homem, então o poder estaria com o homem de ser salvo e não com Deus. E a fé não se originou com o homem. A salvação não é com o homem, é tudo obra de Deus. É um plano de Deus para a salvação do homem. Vamos confirmar isso em João 10. Em João 10, Jesus mostra claramente que vida eterna não se perde. Claramente, tem pessoas que querem perder a vida eterna, acham que perde, mas não perde, porque os que Deus elegeu antes da fundação do mundo, não tem como eles perderem a salvação, senão Deus não é o soberano. Olha o que o próprio Jesus disse. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já volutei o dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Se você diz que a vida eterna se perde, você está dizendo que a sua palavra é maior do que o Pai deu para o filho. O Pai está falando, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Se Deus te deu a vida eterna, não tem como você perder. E isso não significa o que alguns querem dizer, que então eu posso pecar à vontade. De maneira nenhuma. Se Deus vai trabalhar em você, como é que você vai pecar à vontade? Isso não tem fundamento. E agora, de calvinista para Luiz. Realmente não tem fundamento. Esse é um argumento que arminianos usam e acaba dando mais estratégia para calvinista. Não tem fundamento. Ah, vou pecar à vontade então, porque no final das contas eu vou ser salvo. Ninguém fala isso. Se o Espírito Santo vai operar na pessoa, ainda que com o chamado interno, olhando do ponto de vista calvinista, a pessoa não vai dizer isso. Não faz sentido esse argumento. Como é que você quer lutar contra o calvinismo com esses argumentos? Vou pecar à vontade, porque no final das contas o camarada não quer ser salvo. E Deus vai ser, vai ser salvo sim. O camarada não quer e Deus fala, você vai ser. Isso não faz sentido. Tá bom, irmãos? Um toque para vocês. Agora, de Luiz para calvinista de novo. João 10, você viu o que o próprio Senhor Jesus disse? É a palavra. Ele dá a vida eterna. Ele diz que tem ovelhas e que essas ovelhas ouvem a voz dele. As outras não vão ouvir. Entendeu? Simples assim. João 17. Vou confirmar tudo. Vamos ler 12 versos em João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive, junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Você vê que Deus está falando que o próprio Filho está falando que o Pai deu alguns para o Filho. Não deu todos. Deus é injusto? Não é. Porque ele poderia lançar todo mundo no inferno. E o homem é tão depravado, que se Deus abrisse a porta do céu para os homens, todos eles iriam falar, queremos o inferno. Todos eles iriam rejeitar a Deus. Mas então Deus foi e escolheu alguns, para que todos não se perdessem. Agora eles conhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me viaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não amou o mundo de tal maneira, por que ele não roga pelo mundo? Logo, o mundo não é o mundo inteiro. São os eleitos. Aqui ele está falando, olha, não rogo pelo mundo, mas pelo que me deste. É claro que esses saíram do mundo. Jesus amou o mundo porque ele olhava os eleitos, aqueles que ele escolheu. Se Jesus tivesse amado a todos, todos seriam salvos. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. que me deste. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Aqui são, agora de calvinista para Luiz, aqui são os textos que eles usam, e parece fazer sentido, não parece? Aí a pessoa escuta, e ela vai dizer, realmente é isso, a palavra de Deus é isso, é justo isso. Agora, o que eles, não se deram conta, ou deram conta, mas o coração, ele está inclinado para o mal, porque é isso que o calvinismo faz, de novo, vou falar as mesmas coisas, é um vírus que infiltra, em todos os sentidos da mente, e faz você olhar, para o que é injusto, e chamar de justo, olhar para o que é amargo, e chamar de doce, e mostrando que você é incapaz, de amar ao seu próximo, e nem sei, se você pode amar os eleitos, porque você não sabe, quem é eleito ou não, vamos continuar esse vídeo, na parte número 2, irmãos, e as mesmas, vamos ver, vamos ver, Obrigado.